E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo suave? Aqui quem fala é um só do canal Estação Arte e hoje eu vou fazer react de um som novo que saiu aqui no canal da Pineapple, tá? Contando com a participação do Chris, Knust e Xamã. Hit Express é o nome desse som e a produção é do Maliv. Vamos ver como é que tá esse som aqui, né, mano? É do projeto que vocês já estão ligados, Júpiter Daiane. E talvez seja o último som aí, não sei. Eu achei que o último que eu reagi era o último, mas não era o último. Enfim, vamos pro react. Se você não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo que a gente tá sempre lançando conteúdo. E também não esquece de curtir, comentar, que dá aquela força pro canal chegar em outras pessoas. E eu também sempre respondo vocês, fechou? Bora pro vídeo então. 1, 2, 3 e play. E o som. Agora sim. Que louco essa câmera girando. Ó meu, muito pássaro no cassino. E será que são? E por causa de quem é o que você acha que você não vai lá Você não vale nem as merdas que vocês falam Imagina então o kit dos amigos que você veste Estou no bordo, avião, não dá para incomodar Mas uma coisa é certa, mano Fato com o pé no chão e vocês não me acompanham Já pararam pra pensar quando eu tiver voando Não entro em competição, situação meio desagradável Ela me olhando no one enquanto eu digo não Eu não conheço outro igual eu em para WrestleMania Saca? Dirige no carro importada 180 na queixando o machado E quem me conhece de dois anos atrás Reparou que não é só nos versos que eu tô mais pesado Ele sabe que não se mexe Ela sabe como se mexe A vida é igual porque eu sou grefe Entendeu por que me chamam de chefe? Geral sabe que eu tô dessa forma Meu momento até agora Eles lá fora Observem, passam sem saber reproduzir Meu mano, sento e choro Elas ligam pra mim Ring, 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 ring No meu telefone, yeah A vontade, a vantagem É que eu sei fazer É que eu sei fazer Ei, eles sabem que eu tô dessa forma Meu momento até agora E eles lá fora Observem, passam sem saber reproduzir Meu mano, sento e choro Que elas ligam pra mim, yeah Ring, 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 ring O meu telefone, yeah A vontade, a vantagem É que eu sei fazer E eles vão Que nos servindo? O que que ele vai aprontar, mano? Ih, foda-se Foda-se Chama pelo nome, eu não sou teu mano Tô atrás do mano E peça atrás do pano Placa de ouro branco Vem que eu couro com Me arquitetando planos Não falo por telefone Determino meu tamanho Nunca perca a fome Ela me desejando Dançando conforme eu chamo Não cansa Pergunta pra quem? Ela aponta a bunda quando dança Só por as medidas na balança A diferença que eu sou E você tem um pouco de esperança Se quiser partir pro jogo Eu não sou bobo Esse bicho tá sacanagem Esse bicho tá sacanagem Meu problema é muito além Da sua autoconfiança Me pergunta Essa grané de onde? Mãe, desculpa Virei traficante Roda punk Open Batiscan Que um quilo Hamburguer Tem que lá no shot Ela joga Quer arrumar Se quiser sentar Eu deixo Sabendo que eu não presto Todo mundo tem defeito Sei que você quer, né? Porque agora Eu tô de volta Meu Deus Posso te jurar Que antes Eu queria mais que usar O teu corpo Pra ser sincero Hoje eu foda-se Nada me faz falta Porque sempre que eu volto pro Rio Elas me buscam no aeroporto Danadão Salve, Barack Obama Salve, Barack Obama Ei, Jack Por que aqueles caras Tô me olhando Que confusão Você andou arrumando O carro da maconha Tá passando Os caras tão caçando Vem comigo Porra, tem um flamo Perdoe-se no coração Cigano Que somente quando diz Te amo Que só quer te ver Fudeu dançando Meu Deus fica Gagagagejando Meus alemão É Tata Tata Big Pacano 4-4 Pai não é pele Diablo Sua mina sabe Quem que é o mais brabo Tu também sabe Eu sou arrombador Vamos pra Júpiter Daiane Com a lua Do nosso lado Acho que eu vê ela pelada Agarrada com o beck Leibol Traz o beck Pra nós tacar fogo E quem não gosta Então foda-se Isso mesmo De se foda-se Cê dando pra mim E ela fez balão Curruga-se Pela bunda Me bemou Mano, olha esse pico Pico lá o melhor Que os outros Nós que conhece A rua Luí Toda pedacinho Do seu corpo Nós que é bandido De Lamborghini Nosso poema É de amor e crime Nunca passamos No Telecine Na tarde Sem que querem Me ver morto Na tarde Sem que querem Me ver morto Foda, foda Mano, a produção Não tem nem o que falar, né mano? Não tem o que falar, tá ligado? Tipo Os caras mandaram muito bem, mano Vários takes Em vários cenários ali Alugaram Os apartamentos ali Provavelmente pra fazer Essas cenas E, mano Um lugar mais louco que o outro A parte do cassino Eles não podiam gravar, tá ligado? Se tu vê os vídeos deles Que é tipo o making of Da viagem deles lá Eles não puderam gravar no cassino Só que eles gravaram Mesmo assim Meio que na escondida Tá ligado? Na surdina ali Mas gravaram E ficou foda, mano Ficou muito massa ali Dentro do cassino Aquelas imagens E é legal tu saber a história, né mano? Tipo Os caras tão lá Tribem nos hotels Trimassa Só que ainda assim Passa o sufoco Pra fazer algumas coisas ali Do clipe Então Bem interessante A parte do som ficou Ficou massa Que eu destacaria Que é o Chris, mano Acho que ele mandou muito bem No início da track ali Mas todos vieram bem, mano Todos vieram bem E obviamente O clipe como um todo Tá muito foda O beat também Tá muito bem produzido E é mais ou menos isso aí, mano Achei animal esse projeto aí Espero que eles façam mais No futuro, tá ligado? Vamos ver se essa Realmente é a última música Do projeto Se não for A gente vai ter mais vídeos Aqui no canal Pra vocês também Bom, mano Esse vídeo que você acabou de assistir Ele tinha apenas react Ele não tinha análise Mas a gente tem outros vídeos Aqui na playlist Que são de react E análise, mano Se você quiser ver Fique à vontade Se você não é inscrito no canal Seja bem-vindo, mano Se inscreve aqui embaixo Que a gente tá junto Até o próximo vídeo Falou, é nóis